Após receber uma denúncia anônima, dizendo que em uma residência no Jardim Alvorada havia pessoas traficando, a polícia de choque se deslocou até o local, mas para prevenir que os traficantes não fugissem, pararam a viatura próximo à esquina. Após identificar um dos traficantes, fizeram abordagem. Rodrigo tentou fugir entrando dentro da residência e dentro da casa também estava Luiz Carlos da Costa. Com Luiz foi encontrado cerca de 45 gramas de craque e dinheiro trocado. Com Rodrigo, 3 gramas de craque e também com dinheiro. Os dois foram levados para a delegacia. Você foi encontrado com 45 gramas de craque, você ia usar toda ela? Mentira, mentira. Então a polícia está mentindo, então? Eu comprei um pouquinho, mas... A droga foi encontrada com você, a polícia está mentindo? Não, comigo não foi lançado nada. A polícia militar, novamente, agradece a colaboração da comunidade que ao denunciar, ajuda a tirar de circulação mais traficantes da droga da morte. A equipe só teve êxito, porque eles receberam a informação verídica de que estaria recebendo a mercadoria nessa residência naquele momento. Então a equipe deslocou até o local, conseguiu fazer abordagem, conseguiu fazer a apreensão dessa droga. E já havia denúncia aqui no local, já estava traficando um bom tempo, né? Sim, já havia denúncias, tanto no 81 como em outras denúncias, de que no local já era um ponto de tráfico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho